O que eu falei de tá lotado, gente? Olha isso! E ainda vem carro de lá, ó! Carro daqui, povo na rua. Ofua, né? Travessar do lado de cá. Eu quero ver se eu vou ser a Ruan aqui ou se eu vou naquele outro. Eu acho que eu subi ali, viu? Nessa rua aqui, ó. Que tinha dois moços tomando um drink legal ali. Se for ali, eu acho que eu vou subir e vou tomar lá. E lá eu acho que é gostosinho. Ou não foi nessa daqui? É que é tanta galeriazinha que agora a gente não sabe, né? Se vai, não é nessa aqui, não. Mas pra frente, vamos ver. Aqui, ó. Chama Bar da Mangueira. Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui pra tomar. Perguntar pra eles. Olá! Oi! Eu vi dois moços tomando um drink bonito aqui. Acho que era daquilo e vocês. Não? É, eu quero ver o que vocês têm que eu vou tomar um. Tá bem geladinha. Como é que é teu nome? Tomás. Tomás vai falar pra mim aqui quais os drinks legais que eles têm aqui. Aí quando vocês verem aqui pra Pipa, vocês vêm aqui. Tem esse tangerine. Ah. Que tem mil nove, tangerina, mais xerical e sensível. Não. Xerine. Se não, não vem doce, frutas vermelhas. Ah. Type frutas vermelhas. Type frutas vermelhas. Eu posso fazer, se quiser, com leite condensado. Não, não precisa leite condensado, não. Tá com açúcar. Com açúcar, é. É, e vem decorar limita mesmo. É, tá. Eu quero um desse por enquanto. Sentar aqui fora, gente, na mesinha, porque é mais fresquinho e dá pra ver o movimento aqui, né? Vou dar uma olhada no cardápio aqui também pra ver o que tem mais de drink. Vou tomar esse daí. Se eu aguentar, eu tomo mais também, tá? Então, acho uma bar da Mangueira aqui naquela galeria que eu já mostrei pra vocês aí. Ali é a entrada. Ó, gente, chegou o meu drink aqui. Muito bonito, viu? Vamos ver se é gostoso agora. Será que essas coisas aqui a gente come ou se é de enfeite? A flor, acho que não come não, né? Mas eu acho que esses negocinhos aqui é de comer, né? Ó, vamos experimentar. Então, vou fazer com jeito aqui, gente, porque hoje eu já derrubei tudo ali no... Na hora que eu tava almoçando, já derrubei tudo. Então, vamos experimentar com jeitinho aqui. Vamos derrubar na mesa de novo, né? Top, gente. Muito gostoso, viu? Vou falar pra eles que tá fantástico. Suave, não é muito doce, bem agradável, drink bem geladinho. Realmente aí pra verão mesmo. Muito gostoso. Podem vir aqui se não gostar bastante dos drinks daqui. Gente, a única parte ruim desse drink é que ele acaba, viu? Que é um drink muito gostoso. Tô mexendo aqui pra ver se sobra aqui embaixo um gelinho pra tomar, mas acabou. Já só tem gelo agora. Bom, gente, vamos provar esse segundo drink, então, que ele tá bem bonito, olha. Tá bem novo. Vamos ver se ele é bom como o outro que eu já experimentei, já o vermelhinho, né? O vermelhinho tava fantástico. Muito bom também, gente. Mas pro meu gosto, um vermelhinho de frutas vermelhas, muito gostoso. Mais suave um pouquinho do que esse daqui. Mas eu vou tomar só esses dois daqui. Se eu tomar mais um além desse daqui, eu vou pra casa meio bêbada, né? Porque ele é suave, mas ele contém álcool, né? Então você vai tomando, 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 não vê. Mas você vê se já tá alcoolizado aqui. Então eu vou tomar só mais esse daqui e vou finalizar o vlog com vocês, tá? Dez e pouco, gente. Bastante gente na rua ainda. Na verdade, acho que agora que começam a chegar, né? Eu que cheguei mais cedo. Gente, gente, gente. Ai, que delícia, gente. Os drinks fantásticos, viu? Olha. Maravilhosos. Os dois. Tomei dois. São suaves, mas sim, é álcool, né? Então acaba dando uma amolecida, né, gente? Acabou que me deu fome, viu? Fiquei lá tomando aqueles negócios lá. Mas lá acho que não tem porçãozinha, era só drink mesmo, sabe? Vontade de comer um camarãozinho empanado agora. Olha que fervo, gente do céu. Mas agora já tô até topando tudo, viu? Depois dessa bebê lança que eu fiz aqui. Ó, tem drink na rua aqui também. Paguei 68... Custou 68 reais os dois drinks, tá, gente? Mas valeu a pena porque... Bem legais os drinks, viu? E gostosos também, né? Ah, aquela coqueira ali que eu queria ver. Vamos pôr aqui pra ver? Já que tamo andando mesmo, né? Dá pra olhar. Custa, né? Ui! Posso perder a chave da casa. Agência de passeios, ó. Eu gostei daquele passeio do barco porque é rápido. Não gosto de nada demorado, sabe? E aquele do barco foi uma horinha e meia só. Eu nem vi passar o tempo, sabe? Gosto assim. Nada que eu fique o dia todo presa. Vamos ver pra cá. Aqui já tá menos gente, ó. Menos fervo. Ai, um ventinho gostoso, gente. Olha lá, os cachorrinhos brincando. Mas são umas gracinhas. Olha, gente. Olha lá, olha lá. Espia. Mas são umas crianças mesmo, né? Ai, esses bebês, viu? Eu na vida embriagada. Ai, olha lá. Tem correndo pra pro meu lado aqui. Mais um. Problema de gravar aqui essas musiquinhas tocando. Aí depois eu coloco no YouTube. Eles me dão direitos autorais lá das músicas que eu acabo com. pegando os pedaços, né? Esse que é o pobreminha. Olá. Olha o quadro. O quadro. Quadro, quadro. Aqui, gente, é o bodegão que eu vim almoçar hoje. Uma delícia comida, viu? Acho que eu vim almoçar aqui amanhã de novo. Ai, tá tão fresquinha aqui fora que não dá nem vontade de voltar pra casa. Tô com vontade de ficar por aqui zanzando até as madrugadas. aberto, gente, o hotel, o hotel, o botique aqui, ó. Que bonito. Acho que ele é meio tipo um restaurante, ó. Ai, que fome, gente, do céu. Passa aqui, tá esse cheirinho de batata frita. Ai, 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 viu? Assim não dá. Bom, gente, tá chegando aqui perto de casa. Já vou finalizar o vídeo com vocês. Deixo um grande abraço aqui de pipa. Adorei os drinks dos meninos lá. Também bem atenciosos. Gostei de tudo. Gostei de sair à noite, coisa que eu quase não faço, né? Bem gostoso. Tem esse pastel aqui que ainda não sei não se eu não vou lá comer um pastel ainda, viu? Bom, deixo aqui um grande abraço pra vocês. Espero vocês em mais vídeos. Talvez aqui em pipa ainda. Vamos fechando a saia amanhã, tá? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!